Pauê Pra Queen Contra Riven, Jax Coisas nojentas afins Perdi o primeiro canhão mina Tô de demolizador, mina do metalizador Não era mina do metalizador que eu fui jogar Era pra usar Pulverizador de tropas Era pra usar biscoito Vou botar 3x0 Tá dando muito nos cliques Essa Riven joga bem mal Menos mal Deixa eu jogar nesse negócio logo Pra que eles arrumem esse patch, mano Esse chat que fica do lado aí Sem a gente colocar de fato Tô doidinho pra dar um smoke nele Ele pode estar aqui O objetivo é pegar level 6 Dá uma máxima de experiência, talvez Olha, acertei ele Ah, o monotala tá vindo aqui É, ele acha que eu nasci ontem Ele tá aqui Ele tá aqui Quando acabar de eu aqui, mano Deixa eu mostrar o replay pra vocês verem Ele acha que eu nasci ontem Ó, tá vendo Tá vendo, acho que ele veio Daqui até aqui, ó Tá vendo Esses caras não sabem nem baitar, mano É até engraçado Talvez eu consiga matar ele Não sei O XA vai tá fazendo o negócio aqui Ele ficou sem vida Com base nisso E aí vai ter que puxar Aí põe uma pink aqui E volta pra cá Hum, ela não tem vocês ainda não Só deixa eu pegar Se eu tô fodido Vamos puxar isso aqui Com o menino desmaterializador Que eu peguei sem querer Nossa, ela veio Agora vem o Power Spike Tá rindo, hein, chat Tem o Power Spike Agora ela me mata Tem que me dar aqui Acho que eu posso pular nela Deve ser arriscada Ó Tipo assim Preciso de vazar daqui Urgente Não quero morrer Ó o Talo Vindo aqui Ele pulando no muro Ali, mano Sabe que ele foi pegar O Red, na verdade Ele pode ter muito bem Ele tem que pegar o Red, mano Ele pode estar aqui Olha, já desceu de volta Ele tá doidinho Pra gankar o cara 0 barra 0 barra 0 Não notavam Não notavam Nós demaciamos você E aí 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 Nossa, mano, os minions, caralho, eles pararam de bater em mim, mano, isso foi muito azar, cara, nossa senhora, minion, olha de boa, que azar, cara, nossa, mano. Isso foi muito azar, cara, que azar, mano, peguei essa porra de minion desmaternizador, se eu tivesse poção de vida ali, olha o biscoitinho. Agora o Talon tá fudido, mano, o time, a azilha contrai muito o Talon, e essa pink aqui, ela é especialmente muito boa ali, cara, mano. Vamos lá, que eu trolei. Agora eu preciso pegar a experiência aqui. Vou clicar o W agora, WQ. Um aliado foi eliminado. Vamos formar agora. Não falei ainda. Ela não mata. Presta bastante atenção nela. Presta bastante atenção com o Dadao Conduinho. Olha o Wolverine. Porque Riven tá desbalanceada. Neutralizado. Só tem os Monorhees nesse servidor, né? Cadê o Talon? Neutralizado. Neutralizado. Não, não desliguei a minha bota. Vai Kripple em mim. Só parece sensacional. Nossa, mano. Essa Riven, ela não sabe jogar de Riven. Eu tenho que me matar, não é mono-having. Eu tenho que me matar, não é mono-having. E pior que eu respeitei muito ele. Eu acho que se eu não tivesse respeitado ele, teria sido muito melhor. Ainda se vai me matar, que é mono-having, afinal das contas. Não é se ele tiver TP aqui, porque eu tô sem flecha. Tem que matar, não é mono-having. E não tem que matar, não tem que matar. É, preciso puxar a selena. Aliás. E esse é o puê mano. Porque ela vai ter o E-App toda hora. É importante ela ter também. E tem que matar. Tem que ter Black Cleaver, mano, se falar. Ah, o Queen não tá tão ruim, eu digo. Tá só farmando mesmo. Ah, eu quero matar ela, mano. Ah, eu tava. Muito engraçado, como é que é minha cozinha? Toda hora. Ai, muito engraçadinho. Ai, ai. Enquanto isso, a bot lane sofreu. Pode tá aqui, ó. Ah, ele voltou, merda. Ele voltou bem na hora que eu dei TP. Ele podia tá ali ainda. Ele quer muito, mano, notado o time dele. Só os câncer. Draven, Riven e Talon. Só os imbecil jogando isso. Esse Riven é muito ruim, espera gastar o combo. Preciso demais, filho. Não vai gastar nenhum. Acabe com ele, Zeller. O que você vê daí de cima? Um aliado foi eliminado. Vamos ver aí. Nossa. Quase morri pra ela ainda. Gastando tudo, mano. Acabei de voltar da base e ela quase me matou. Uma Riven que não joga de Riven. Quase me matou essa pobre Queen, mano. Olha o Talon vindo aqui. Ele não percebeu que tem uma Pink ali, mano. Ele é muito burro, esse cara. Ele é muito burro, mano. Olho neles. Ele deve estar muito tiltado, mano. Ele veio aqui umas 10 vezes já. Ah, aquele Monotalon lá, mano. Toy. Caralho, hein. Um aliado foi eliminado. Ah, eu que perdi com esse foda o resto. Mano, a Riven quase me matou, gente. Ele mesmo jogando quase perfeito. Ela vai gastar o combo. Isso. Verdinhas, dinheiros, pecúlios massivos serão gastos. Marcelo Alvesf doou 10 reais. Depois eu vejo a mensagem e agradeço, tá? Espera um pouco. Que merda! Que merda, mano. Eu queria cancelar meu E dele. Acredito que o Minion parou meu negócio. Eu vou me ajudar. Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Boa, mano. Sério? Olha lá a Riven. Me mata com seu flash ali. Veja nele! Hahaha A milha e suporte, poggers Eu acho que a gente ganha o primeiro Na hora que ele usa o seu pu... O negocio da sua zoe nele Que ai ele ganha negocio de volta Merda Deu pala, aqui Sua equipe destruiu Ah, ele não pode estar E é tudo... Eu to morto já, tá gente Agora! O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Doer Sabe? Não estresse de ficar tiltado, não é isso Mas é que mano Lá exige muito da sua mente Sabe? Esse jogo aqui pra mim tá exigindo muito Porque a... Tipo assim Eu to tentando manter uma concentração Mais ou menos Né? Mas eu não sei se eu vou conseguir manter muito tempo Mas eu não sei se eu vou conseguir manter muito tempo Uma concentração que eu coloco mais ou menos Parecido com... Deixa eu apostar aqui Porque eu to jogando no Arcage 3 Porque eu to jogando no Arcage 3 Então existe de mundo, né mano? É O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Essa rival aqui Ela é ruim pra caralho Suique que destruiu o inimigo Suique Hippie destruiu o inimigo A humanidade Suique Hippie destruiu a animation Suique Hippie destruiu o inimigo Suique Hippie destruiu o inimigo A humanidade Cuidado em You Posso, mano, eu juro por Deus, esse cara não é jogador de Riven. Não é, ele tá jogando de Riven a primeira vez, tá testando. Ele é amador com ela, amador, posso garantir pra vocês. E aí, será que o Dredo me mata? Tá se achando esse Dredo, não é, mano? Olha isso, ele tá se achando muito. Vai dar merda isso aqui. E aí, a minha carta tá roubada. Não sei se eu não perdi. Tá, vamos me matar. Será que é a cadeira que faz... A cadeira não é apropriada? Olha o milho dos caras. O cara joga mal pra caralho. Olha o milho dos caras. Olha o milho dos caras. Olha o milho dos caras. Tchau, eu vou te destruir. O que você vê daí de cima? Ó, o farm do Talon, mano, vocês viram? Riven é mais inútil. Tipo, olha como é que tá difícil. Eu vou descarregar esse jogo, mesmo eu fui dado. E a Riven é 0-3-0. Só tá dando certo, por quê? Porque meu time ganha nas outras lanes. Mais ou menos, né? Olha o Draven, 3-8. Imagina se meu time tivesse perdido nas outras lanes. Estaria fudido. Trinquete azul ao Talon. Tô entrando a redondeza. Cometa sem ult, eu mato ele. Antes você botou ult, né? Fica com seu E preparado, mano. Tô depilando seu E. Ia ter dado ruim, mano. Não sei se eles viram nesse barulho que eu vou me virar novo, mano. Eu vou tentar ver se eu mato esse Talon. Ai, desistiu. Vocês viram? Eu anulei o jogo desse Talon, mano. Sabe por quê, chat? Alguém sabe o motivo? Vamos ver se eu mato esse Talon, mano. Xiii, tá puto por kill, mano. Mano, é 2 Dragão Infernal, mano. Olha o jogo da dano, né? 3 agora. Eu anulei o jogo dele, sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Eu coloquei uma pink aqui, chat. E ele não limpou ainda. Mesmo se ele fosse limpar, ia ser uma vitória pra mim. Só dele limpar, ele recuado em game. Sabe por causa disso? Uma pink. Então, isso aí vem 0-4-0, gastando todo o combo dos Minions. Aí tu consegue matar ela. 3 Dragão do Fogo. Aí é sacanagem, né? Aí também, né, gente? Essa é literalmente a pior Riven que já joguei contra a minha vida. Não tô dizendo. Não me sinto bem em ter jogado bem o jogo, não. Mas eu tinha jogado mal. Meu time jogado bem também. Mata, me dá VIP na sua stream pela WinTrade. Ai, ai. A Riven escreveu isso. Tá me zoando, né? Que jogo lixo do caralho, mano. Meu Deus. A Riven é monofonfon, mano. Nossa, nem quero ver o profile dela. Vi um pouco, já tiltei. Ah. Ah. E aí